O Abadubada Depois de escapulir e me botar no fogo Eu já risquei você do mapa Mas vê se escapa Pois já é hora de acabar com a brincadeira Nessa pelada eu tiro bola de chaleira E a galera conta três pra gritar gol Mas não tem jeito Não vai dar pé eu dar uma de cavaleiro Mas pra quebrar teu galho agora eu vou primeiro Vê se compreende que a partida termine O resultado o rádio já anunciou O Abadubada, o Abadabada O Abadubada, o Abadabada O Abadubada, o Abadabada Com o pebo do bar Mais vê se escapa Pois já é hora de acabar com a brincadeira Nessa pelada eu tiro bola de chaleira E a galera conta três pra gritar gol Mas não tem jeito Não vai dar pé eu dar uma de cavaleiro Mas pra quebrar teu galho agora eu vou primeiro Vê se compreende que a partida termine E o resultado o resultado o resultado o resultado o rádio já anunciou O Abadubada, o Abadabada O Abadubada, o Abadabada O Abadubada, o Abadabada Mas vê se escapa Pois já é hora de acabar com a brincadeira Nessa pelada eu tiro bola de chaleira E a galera conta três pra gritar gol Mas não tem jeito Não vai dar pé eu dar uma de cavaleiro Mas pra quebrar teu galho agora eu vou primeiro Vê se compreende que a partida termine E o resultado 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 Obrigado.